Boa pra nós Tem novidade na Garibas, né rapaziada? Ah, mas o que? Não tô vendo nada ainda Calma, vocês vão ver Espera só esquentar um pouquinho ela aqui Atenção Ah, já tão vendo, né? Mano, coloquei logo um CD aí nela Que corta, dá do céu, ó Ave Maria Mano do céu Já tumultuava com ela Imagina agora Não grita Ave Maria Como eu fui touro agora, hein? Ave Maria Meu Deus do céu Será que esse motor vai aguentar, rapaziada? Ai caramba Mano, vou mandar isso Então toma E é isso Mano, você tá maluco Nem queria Mano, quem me segue no Insta tá ligado Eu ia comprar até o Mix, mano Só pra tirar de giro Aí do nada Aparece um parceiro meu com esse CD aí Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano Tô descontrolado, rapaziada Você tá doido? Você tá doido Nossa senhora do céu Melhor os pipocos Melhor os pipocos Mano do céu Mano do céu Você é louco, rapaziada Mano Mano, não tô nem falando nada, fio Só comenta aí O que vocês acham, rapaziada? Ó Ave Maria Cê tá doido Mano, deixa a opinião de vocês aí Ficou da hora, rapaziada Ficou zoado Mano Tava querendo gravar esse vídeo tanto, mano Mano, é que eu nem peguei carteira Nem celular, mano Nem nada Nossa senhora, rapaziada E aí, gostaram? Dá uma dica de vídeo aí pra eu me fazer, mano Só manda aí, ó Mano, não esquece do like, rapaziada Só não esquece do like Certo? E é isso Passei aqui mesmo, só Pra mostrar o CD aí novo E aí, seus loucos Tamo junto É nóis Fica com Deus Mano Já deixa o like aí E tá ligado E tá ligado É nóis Tamo junto Então, rapaziada Mano, já comenta aí se gostou O que vocês acharam aí da parada Se gostaram Ficou zoado E, mano Eu acho que esse motor não vai durar muito não, hein, mano Mas é isso Tá ligado, minha família Ficou com Deus Ficou com Deus aí, ó Não esquece de comentar, mano Deixa o like Se inscreve Quem não for inscrito E, mano Só força Tamo junto É nóis Fui E, mano E aí Uha E aí Gente E aí Música E aí E aí E E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto